Ainda na rádio, eu tenho oito, nove anos de Rádio Renascença antes de ir para a RTP e é na altura em que a internet, além de mais do que existir, já se mostrava como uma eventual ferramenta de pesquisa, mais até do que uma plataforma de oportunidade para o jornalismo, porque era uma coisa ainda muito era uma coisa ainda muito no regime do pioneiro, mas desde logo que tinha muita vontade, lembro perfeitamente de ter chegado ao pé do meu responsável na altura e de lhe ter pedido encarecidamente se poderíamos ter internet para trabalhar e para pesquisar e ter recebido uma resposta é pá, isto é um sítio, isto é um sítio, qualquer coisa do género, isto é um sítio para trabalhar, não vamos ter tempo para nos divertir, não é? E se é verdade que nessa altura era apenas ou não, de facto o primeiro impacto para ser literal tem que ser esse, porquê? Porque me lembro muitas vezes daquilo que hoje representa uma ligação à internet para quem quer saber e para quem quer fazer saber, não é? Dá-me também ali uma, é uma questão generacional, ali não se trata de ter mais visão ou menos visão, até porque ninguém poderia ter uma visão daquilo que a internet seria transformar mas já na altura, e isto é analisado à posteriori, por ter sentido que aquilo podia ser um bom local de acesso para alguma informação e eu não deifico nenhuma fonte de acesso à informação e também não desprezo nenhuma, no sentido de hoje em dia nós costumamos atribuir a esta e àquela plataforma uma fiabilidade da informação que acho que não faz sentido, porque é a forma como utilizamos as ferramentas e não a plataforma em si ou o meio em si que define o que é que é sério, honesto, desonesto ou fake, não é? E aqui também é quase uma verdade tão evidente, que muitas vezes nós condenamos a plataforma enquanto plataforma mídia, enquanto plataforma de acesso às fontes, condenamos termos ainda algum preconceito em relação a ela, mas por algum motivo que eu não via na altura, portanto foi só um não e siga, eu me recordo disto quando me perguntas qual foi o ponto, o dia zero, não é? Porque eu já aí teria visto qualquer coisa que me indicava que aquilo podia ser uma oportunidade de estar mais próximo ou de atingir a informação mais com maior capacidade, fiabilidade, velocidade, seja lá o que for o ponto do zero tem que ser esse. É engraçado que eu, bom, até porque ter a mesma ligação emocional a uma área ou outra tenderia sempre a estabelecer para mim um termo de comparação entre aquilo que sucede à música e aquilo que sucede ao jornalismo e ao acesso à informação, porque ambas passaram por um processo violento e, ou passam por um processo violento em relação a isso. Em relação à música, eu acho que o caso foi precursor, foi das áreas que sigo, das áreas que me dizem alguma coisa, a primeira a viver de forma retumbante essa alteração de paradigma. Bom, em primeiro lugar, o ponto de contacto, na minha opinião, entre um caso e o outro, é sempre na mobilização do acesso a, ou seja, quando é que eu quero ver o quê, quando é que eu quero ter o quê e de que forma é que eu quero ter o quê. E de que forma? Vem depois dos anteriores. Porque me parece que é mesmo só na forma, é mesmo só na forma que se dá a primeira revolução, que é... Eu tenho muitos amigos na indústria da música também, dos poucos que sobreviveram na indústria da música, porque isso também retirou muita gente do negócio, não é? O negócio passou a fazer com menos necessidade de recursos e, portanto, com menos gente também. E logo aí, há um grande impacto nas pessoas que trabalhavam naquele processo e parecia um processo imortal. Aquilo que parecia um processo imortal, rapidamente se transformou num processo em que muitos experimentados foram dados como excessos. E eu acho que a música, digo isso com frequência, eu acho que a música, a indústria da música se esqueceu rapidamente de que, do que é que vendia. A indústria da música convenceu-se com o vinil de que vendia discos de vinil, fatias de vinil, printadas, sem querer que convenceu-se disso. E a seguir, quando veio o CD, esqueceu-se... de que o CD também não era aquilo que estava a vender. Ou seja, o que estava a vender era a música, era o tema, era a criatividade que lá estava e que aquelas eram apenas limitações tecnológicas de acesso. Quando digo limitações, nem sequer sentiam como tal. Eram apenas as formas tecnológicas de acesso àquilo que, efetivamente, as editoras vendiam, que era a música. E era fácil de perceber que a materialização deste processo em vinil ou em CD correspondia a uma relativa tranquilidade em relação à forma de cobrar o acesso. Além de ter desmaterializado o acesso, eles também não tinham pensado numa forma de fazer daquilo uma forma tão clara e firme de cobrar o acesso. de quebrar o acesso. Por outro lado, de justificar a sua própria existência. Porque a partir do momento que tu entras num negócio do fecheiro, e não são as editoras que controlam esse processo de expressão da tua arte, ao mesmo tempo criou-se também uma nova liberdade da forma como tu chegas a ela. Passas a chegar a ela de uma forma legal ou ilegal, muito mais simples, com muito menos intermediário, e, sobretudo, sem o rapto do sentido material da coisa. Portanto, já não estás dependendo de um bocado de vinil ou de um bocado de, nem sei de que raia que são feitos os CDs, ou deixas de do que ser. A pessoa passa a ter, é o verdadeiro acesso, a partir do momento que entra o fecheiro no sistema, a pessoa passa a ter acesso com a mesma autoliberdade, dependendo do termo, autoliberdade, ao tema, do que teria, há outras coisas que a internet também te dá acesso. Ou seja, há aqui duas ou três perdas importantes e há aqui um ganho relevante. Tal como no jornalismo, é a pessoa que passa a poder decidir o momento, o momento em que acede ao que lhe interessa. É centrado no eu, passa a ser centrado no eu, passa a ser centrada no eu, a decisão de tanta coisa, do acesso a tanta coisa que me faz falta, de qual sinto falta agora. Para mim é a coisa mais importante do mundo agora, se for ouvir um tema qualquer de música, quer lá eu saber, na primeira instância, sem vinil, sem CD ou sem fecheiro. Não, eu quero o acesso. E qual é, o que é que tenho na mão? Tenho na mão rádio? Tenho na mão um telefone? Tenho na mão um computador? Essa democratização permitiu-me desvalorizar o processo de produção, por um lado, até mesmo da autoria, até mesmo dos direitos sobre a posse daquilo que alguém queria, mas por outro lado, democratiza-se, é que posso usar o termo assim, muito mais rapidamente o acesso àquilo que eu, enquanto criador, crio, àquilo que é a minha música, sim, à minha sensibilidade, que é em boa verdade o que a música partilha, partilha a nossa sensibilidade de uns com os outros. Portanto, entre os ganhos e perdas, há aqui uma mudança completa que deixa a indústria da música fora do seu autoconvencido monopólio da forma como ela chega às pessoas. E aconteceu mesmo ao jornalismo, quer no prazo, quer na forma, quer até já com alterações de conteúdo, quando a internet deu às pessoas, também a elas, uma forma muito mais rápida, muito mais eclética de chegar ao conteúdo. É engraçado, se calhar vou-te dribular aqui um bocadinho simbólico, este dribular, vou-te dribular aqui um bocadinho, porque ainda eu refletia um pouco sobre o que é que o Bruno Nogueira consegue neste confinamento, e é a segunda sensação, portanto, a primeira sensação que eu tenho, que não sendo exatamente o primeiro a conseguir fazê-lo, até porque havia um projeto anterior, o Bruno Nogueira parece ter encontrado aqui finalmente uma forma, e nem sequer estou a falar da informação, de viabilizar comercialmente de uma forma mais parecida com os outros meios tradicionais, um projeto de difusão por net, porque era um projeto, tinha uma equipa, foi um projeto que conseguiu adesões semelhantes e às vezes até superiores à televisão, aos outros projetos de comunicar alguma coisa por net, e ele consegue ali num momento de sensibilidade do público, consegue detectar esse momento de sensibilidade do público para me mostrar, a mim, enquanto, aspas, analista do mundo que vivo, ou seja, não especialista, analista, uma forma viável de tirar partido deste meio para subsistir. Parece-me que ele deixou ali, a mais interessante das portas que vejo naquilo que ele fez ali, mais do que o conteúdo, mais do que a forma, porque o resto a gente depois anda ali a dispersar-se. É isso, é uma perceção de viabilidade. É uma perceção de viabilidade. Que já tinha eu, na minha opinião, como a Lupe Beleza, que é para mim o primeiro projeto a dar-me essa sensação também. Mas aí já de uma maneira diferente, de uma maneira já continuada, estruturada, a crescer, e a mostrar-me o consumo por parte do meu filho semelhante àquela que eu tenho nos meios tradicionais. Porquê? Porque a dispersão das disponibilidades de acesso a isto, à aquilo ou ao outro, aquilo que eu vejo nessa geração e na geração mais nova mostra-me muito pouco de viabilidade. Ou seja, a viabilidade e o ponto de contacto é este. O que há aqui? O meio tradicional, que ainda não mexeu, de facto, é considerarmos a garantia de que a publicidade consegue sustentar projetos na forma clássica, num novo meio. E chamar novo meio é quase herético e estúpido até, porque hoje em dia já usa bengala a internet, é uma coisa velhinha, e ainda continuam a ouvir grandes gurus a dizer que a internet é o futuro, pá, e é uma coisa arrepiante, não é? Pá, pois, a internet é o futuro, e parece uma coisa visionária, e acho que até há quem paga, acho que vão dizer que a internet é o futuro, que é uma coisa notável. Mas, dito isto, agora temos a intervenção do relógio da toa, high tech. Bom, também vou lá aproveitar aqui para se democratizar. Estava eu a dizer, aquilo que é ali mais importante no projeto do Bruno Nogueira foi esse, foi mostrar um caminho. Ora, a comunicação social tradicional, além de ter criado o problema, também não conseguiu ainda encontrar a solução. Eu lembro-me de ouvir alguns decisores médios a quem tinha acesso com facilidade, porque alguns deles ainda saíam à rua para fazer reportagem como eu, dizer que a visão da imprensa em relação à internet era de que, pá, vamos pôr isto de borla, porquê? Porque os custos já estão pagos com a edição em papel, e, portanto, isto é só uma forma de espalhar ainda mais o acesso àquilo que apurámos e àquilo que fazemos. O que pareceria a um decisor, nomeadamente da imprensa, agora estou aqui a focar mais na imprensa, pareceria uma coisa lógica, que é, pá, não, o nosso ângulo, o nosso mercado é o do papel. Portanto, tudo aquilo que vier a mais é mais acesso das pessoas ao nosso conteúdo. É pá, eles só estavam a esquecer de um pequeno detalhe. É que no momento em que o peso está, tu tens um garrafão, tu tens um garrafão em cima de uma tábua vazio e o gajo segura-se lá. Mas quando lhe pões a água toda daquele lado, tu de repente ficas descalço do outro lado e o garrafão vai à vida, pá, e vai à vida pior do que ir o conteúdo à vida, que é, a água derramou-se. É que tu partes o garrafão e não consegues voltar a enchê-lo. E foi só uma questão de equilíbrio que até era fácil de antecipar se tu não tivesse entusiasmado a ver que podias pôr ali água e pronto. Dito isto, é tramado quando tu crias nas pessoas a perceção de que o jornalismo é uma coisa gratuita. Mais uma vez, retindo-me a figura que costumo usar muito, seria, toda a gente consideraria estúpido se dissesse aqui que deixava de cobrar pelo pão, como se ele não custasse o dinheiro da farinha ou o dinheiro da mão de obra ou o dinheiro da energia para o cozer, o dinheiro da gasolina e do carro pode distribuir, toda a gente desconfiaria que aquilo não era ponto de coisa nenhuma. Começaram a dar lua de borla. Porquê? Porque ainda lhe atribuis valor. Ainda lhe atribuis uma necessidade de o trocar por algo para o ter. Ao jornalismo, hoje em dia, não. tu criaste uma percepção nas pessoas de que o acesso era fácil. A partir do momento em que toda a gente estava a distribuir de graça os seus conteúdos porque já estavam aspas pagos, passa a haver uma concorrência de quem é que o faz primeiro. Precisas diferenciar de outra maneira. Só consegues no primeiro momento diferenciar que és aquele órgão de comunicação social que também dá acesso a tudo através da internet. a partir do momento que toda a gente o faz deixas de conseguir diferenciar. E começaste a colocar lá primeiro e esqueces-te de uma coisa que os teus leitores os tais que pagavam só iam ter acesso no dia seguinte. O acesso no dia seguinte era uma coisa que os jornais a que os jornais conseguiram sobreviver com a rádio e com a televisão. Os jornais terão tendo acho eu perdoem-me se é falta de humildade da análise mas parece-me que os jornais terão tido uma certa confiança de que a internet não ia fazer mais moça do que a rádio ou a TV porque já nessa altura eles só iriam sair outra vez no dia seguinte. E a boa verdade eles começavam o ciclo da notícia que é o jornal apura o jornal expõe a televisão agarra e a rádio agarra e a seguir fazem um upgrade daquilo e a seguir seguem a história e o jornal vai voltar a pegar-lhe porque já teve tempo para investigar a seguir. Bom, quando começas a perder a sustentabilidade quando começas a ser quando a água do garrafão começa a tornar todo o peso daquela história sustentável estamos a falar de custos de produção de repente de repente os jornais já não tinham essa capacidade de controlar tal como as editoras de controlar fisicamente o acesso à coisa a que se chama informação e então os donos dos jornais e os próprios jornalistas foram chamados a ser bombeiros em situação de emergência e em ter a principal preocupação de salvar a existência do seu meio mais do que ser o local de conforto e confiança onde as encontrar a notícia quando o procuravas ou seja tu hoje tens um peso na necessidade mesmo para os jornalistas tens um para a maioria dos jornalistas tens um peso enorme sobre ti da necessidade de sustentar a casa que te guarda de lhe dar sustentabilidade e cada vez menos tempo até porque com menos recursos terão menos jornalistas com menos recursos terão menos tempo cada um com a pressão do dar na hora será cada vez menos tempo para fazer aquilo que tu fazias bem que era ser o recuo de confiança onde as pessoas podiam encontrar a informação de confiança e pior neste meio a que temos acesso a qualquer momento sem escolha de horário e de uma forma mais democratizada possível rapidamente a verdadeira notícia a notícia não há não há notícias falsas não há fake news só há news só há notícias fake news é um termo absurdo para chamar a qualquer coisa que se parece com uma notícia é pá porque um pão de plástico daqueles que vendes na loja de chinês para pôr na montra também não tem nada a ver com o pão de centeio tem uma forma parecida e as notícias nesse caso estavam ali perdidas no meio de um mar de outras coisas parecidas com notícias e nem sequer conseguimos encontrar não só para a viabilidade da informação grátis provavelmente não existe não conseguimos também encontrar a forma de distinguir a flor de plástico da flor verdadeira do pão para a flor que é bonita mas que não cumpre a função e é isso que mata hoje em dia a confiança dos próprios jornalistas no seu jornalismo a confiança de um dono com bondade de um órgão de comunicação social na bondade do seu investimento ou já agora isso é que é pior do público naquilo que lê o fact-checking é engraçado que o fact-checking parece um mercado novo uma necessidade nova mas é apenas o resultado deste processo deste processo de desmaterialização do fornecimento da informação de confiança é passar ao bom não em relação aos fact-checkers em relação à necessidade das pessoas de terem confiança na informação é passar para elas o ónus da coisa que é ao deixar de pagar ao deixar de pagar e ao deixar de saber exatamente onde é que encontra a informação de confiança foi exatamente esse o preço que o público pagou ou começou a pagar pela pela indecuibilidade dos meios tradicionais de comunicação as pessoas não se aperceberam de que o grande desafio delas a partir do momento em que não considera preponderante para a sua vida ter imediato acesso a informação de confiança é passar a receber o ónus de tentar descortinar onde é que ela está no meio de tanta oferta de coisas parecidas ou seja é como se tu das duas uma ou tu acreditas sendo um pubertano sendo um indivíduo que não tem dinheiro mas a quem oferecem a possibilidade de comprar um Ferrari por 50 euros se tu não desconfiares tu vais acreditar como é que tu vais acreditar que é possível comprar um ride um Ferrari por 50 euros mesmo que tu queiras muito ter um Ferrari e que ele seja seja o sonho da tua vida e eu acredito que ainda há malta que metia lá os 50 euros na mão do gajo que deu tentar vender e isso eu acho que é porque não é visível a todos os momentos as pessoas não têm a necessidade da informação fiável com a mesma premência num período de pandemia confinados em casa sem saber se é seguro sair ou não ou sem saber se vai sobreviver se não usar máscara ou não e nessa altura este tipo de alturas ou quando te caem mísseis em cima e estás numa Síria qualquer desta vida e queres saber se podes mesmo ir buscar água ou não se podes se vais viver ou não ou até quem é que te está a mandar os mísseis para cima da cabeça claro que nessas alturas é muito evidente que ter a informação de confiança é a coisa mais importante da tua vida mas no dia a dia apesar dessa necessidade de informação fiável para tomar as tuas decisões do dia a dia ser igualmente para a mente tu não a sentes como vital não a sentes como obrigatório não a sentes como primeira necessidade não é? primeira necessidade e então tu tendes a ficar confortado com isso e não te percebes que o preço de ter de borla o preço da tua vontade de ter de borla a informação e de a sentir como uma borla óbvia coloca exatamente na tua mão e tu nunca tiveste tempo para isso e não é agora que vais ter ser o fact-checker de fazer parte do trabalho que era do jornalismo aquele que é mais caro aquele que gasta mais tempo ao jornalista tempo é exatamente aquilo que ele deixou de ter por estar mais preocupado ele próprio em saltar para a jangada e em ter jangada antes de poder rumar a algum lado de vocês rumar a algum lado numa jangada mas primeiro precisas de estar em cima dela e precisas que ela exista e dito isto as pessoas abdicaram sem assinar contrato abdicaram de ter um sítio exato onde iam buscar essa informação quando a sentirem como vital ou não ou quando ela for vital e elas nem sequer se sentirem e aí abstentou o mercado do fact-checking mas hoje em dia há até especialistas em fact-checking como é que pode como é que pode haver uma especialidade de fact-checking se o fact-checking é exatamente o fact-checking é a base de todo o jornalismo é uma coisa estranha é uma coisa que não consigo arranjar uma boa figura de estilo mas o termo é o termo da conta da infelicidade sobretudo o fact-checking ser um um mercado uma oportunidade até para a criação de novos novos organismos dizendo a antiga é a forma mais aflitiva de berrar a inexecuibilidade do projeto de negócio jornalístico agora neste meio de expressão nós ainda não tivemos para o jornalismo o Bruno Nogueira desta vida dir-me-ás assim ah e tal o observador consegue transformar-se numa numa plataforma online até que acaba de conseguir subir a sua sustentabilidade enquanto projeto online eu não tenho não tenho a certeza até duvido que exista incluindo este algum projeto que se sustente sem ser da forma clássica com um forte investimento com um forte investimento que não advém obviamente dos add-ons dos cliques ou dos likes e continuo sem achar nós até já temos bitcoins mas mesmo os bitcoins que já fizeram no processo de dinheiro a tal democratização tu ainda não vais com o cartão de bitcoins com muita facilidade ao supermercado ainda vais mais facilmente com o cartão de refeições em termos de novidade não é que não seja o multibanco vais com o cartão de refeições mas ainda não vais com o de bitcoins mas também não vais lá de certeza com nenhum de likes ou de ou de coraçõezinhos que conseguiste adjudicar às pessoas na reação à notícia que partilhas nas redes sociais portanto é grave é grave se o jornalismo não tiver aproveitado esta oportunidade que o Covid deu para demonstrar à sociedade e à saciedade a sua relevância absoluta para a vida das pessoas e não sei se o conseguiu de facto teve aqui uma oportunidade mas a viabilidade online ainda a vejo nos projetos uma aspiração de viabilidade online desculpa fazendo a pescadinha em relação à resposta àquilo que estava a falar do Bruno Nogueira só agora começa a haver uns lives de oportunidade para as outras áreas mas não necessariamente para para a informação o fact-checking o fact-checking só é uma oportunidade enquanto o jornalismo não conseguir ser por ele só jornalismo mas mais uma vez qual é a viabilidade até dos sites de fact-checking de que forma é que ela se vai viabilizar financeiramente mostrando apenas às pessoas que é de facto a fiabilidade é uma necessidade absoluta e esse mérito até esses sites têm esses projetos têm têm muito a questão é que a sustentabilidade deles também vai viver da forma como as pessoas estejam dispostas a pagar por essa necessidade e não sei até que ponto é que não vai clonar apenas o problema do próprio jornalismo aquele que criou o problema para o qual esses mecanismos existem tu disseste que era um spin-off e sim o termo aplica-se mas eu eu acho que é mais um take-off que é basicamente tu externalizaste que é outra frase que é outro termo muito em voga tu externalizaste parte da tua da tua missão a missão ok venham agora venho aqui contratar outro recurso para me fazer a confirmação dos factos não faz não faz não faz mesmo sentido nenhum não é? quer dizer e dizes bem sim é como se eu de repente tivesse mesmo que ir lá perceber se o médico era mesmo médico ou se é só um gajo parecido com o médico não é? esse era o irmão gêmeo não é? é como se de repente tivéssemos mesmo que pá há cautela de todos os médicos vamos saber todos quais é que tem irmão gêmeo que é para perceber se aquele é o gajo que era eletricista foi para eletricista ou se é mesmo o médico que sinto a figura de estilo médico também é boa é terrível é um modo terrível de darmos aqui uma boa gargalhada não é? porque quando nos afastamos como nos quadros quando tu chegas a malta passa a vida a dizer que a gente quando chega a uma exposição não deve enfiar o nariz no quadro só porque está finalmente perto do quadro não é? tens que ver de longe e assim visto de longe é humorística mas também é aterradora essa perspectiva de nessa ou outra coisa nessa ou outra coisa tão vital para a nossa saúde os médicos poder um dia acontecer o mesmo que está a acontecer no jornalismo porque também é vital para a nossa saúde do lado de quem produz algo e o que quer fazer vender o voltando ao jornalismo o jornalismo era os órgãos de comunicação social tradicionais eram uma forma viável de no concurso pela emoção das pessoas das várias marcas dos vários produtos de chegar até elas era uma forma viável era uma forma comprovadamente eficaz e esse investimento continua a existir mesmo quando os órgãos de comunicação tradicionais não o fazem a verdadeira vocação do tipo do detergente não era defender a existência do jornalismo dos programas de confiança não era de por aquela via por colagem aquela via chegar à emoção das pessoas e a convencer que tal como aquilo que consideravam relevante que estavam ali naquela plataforma também aquele produto ia ser relevante estabelecer um regime de necessidade portanto sempre houve aí era aí que se financiavam as horas de comunicação social tradicionais era aí que as marcas apostavam as suas fichas tu hoje em dia com a Big Data a transformar-se como o mágico petróleo da atualidade tu passas a ter um acesso fiável e estupidamente afinado aos vários núcleos de indivíduos aos vários indivíduos e é isso que a Cambridge Analytica mostra da forma como essa informação está a ser usada mais como é que eu ia dizer o acesso ao Big Data é ia dizer nova também não é assim tão nova infelizmente mas o acesso ao Big Data é vou usar o termo nova só para dar jeito agora aqui à conversa a nova forma segura de tu chegares às pessoas chegares afinado às pessoas porque já não depende da plataforma depende da forma como tu lhes conduzes a entrega do conteúdo não é? e o Big Data permite-te um nível de impressionismo no teu traço na tua pintura tão afinada que aquilo se confunde com com uma fotografia da tua alma pá e isso tem um valor ainda maior para quem está disposto a gastar dinheiro a despender dinheiro para ir buscar mais dinheiro no retorno da venda do seu produto isto é perigoso é é perigosíssimo para as pessoas a única forma de não te ensandecer provavelmente será acreditares que tu tens que ter mais facilmente o controle daquilo que o desapego da tua privacidade tens de ter mais depressa o desapego da tua privacidade do que a capacidade de desmorrar o indivíduo que te rouba e tens aí aquelas partilhas no facebook muito engraçadas que dão conta disso que é as pessoas que partilham a fotografia do primo do filho e do não sei quantos de vez em quando vem um post geralmente em brasileiro que copiam e colam a dizer que não dou o direito a ninguém de partilhar aquilo que partilho pá o exercício do direito de não partilhar aquilo que partilhas é não partilhar mas o pessoal acha que escrever um pseudo texto jurídico copiado de algures e tratando você e falando por você tem a capacidade de anular todos os atos irresponsáveis de partilha do que eu não queria partilhar é notável isto é notável e epá e então tu começas a ver a forma como as pessoas se perdem no meio do negócio onde entraram de cabeça autoinduzidos pelo ok se tu me deres acesso se eu te der acesso aqui a este videozinho de gatinhos enrolar-se nas tuas pernas tu dás-me acesso a deixas-me pôr lá uns cookies e deixas-me pôr lá uns tracers e deixas-me pôr lá uns add-ons e deixas-me pôr lá um hacking qualquer e esse até passa a ser legal portanto tu que tens hoje em dia malta que está fora do sistema a querer igualar os googles desta vida e tens os googles desta vida a fazer pela vida não é? e a construir a eles próprios um meio de negócio que substitua para os anunciantes os órgãos de comunicação tradicionais sugando para lá para dentro as coisas e colocando-lhes sendo eles a ganhar com a publicidade que antes estava nos meios tradicionais ela está aí e ainda indo buscar aos clientes mostrando-lhe a magnificência do big data para afinar-lhes o produto ao cliente de ainda ir buscar mais dinheiro do que aquele que já estava na publicidade para se financiar tens aqui grandes Goldman Sachs é basicamente seguir o modelo da banca tu és grande demais se fores grande demais não podes falir se fores gigantesco não é viável que enquanto banco vás à vida portanto passaram ali uma crise polémica e não lhes aconteceu o mesmo que a tantos bancos que faliram no processo e não estou aqui a debilizar este ou o outro quanto muito eu debilizaria processos faltas de ética e não necessariamente este ou outro banco eu digo é quando tu és grande demais respondes a que jurisdição? à jurisdição de quem? à tua respondes à tua jurisdição se tu tens tu antes absorveste o financiamento dos jornais tu agora tens tens essas grandes empresas a ter orçamentos de países portanto passaram para essa escala porque dominam a tua procura dominam a tua necessidade de oferta não é necessariamente a mesma coisa e até induzem a tua necessidade de oferta e a tua procura tens vários mecanismos dependentes dessa desse novo petróleo mais uma vez não é novo já lá está há muito tempo que é o Big Data e a forma como tu indivíduo interages com isso vai da resistência e da ira de alguns à noção da impotência de outros a tentar perceber que jamais voltarão a ser donos da verdade sobre si próprios e de que provavelmente se um dia tivessem acesso aos dados sobre si próprio iriam chegar à conclusão que aqueles tipos me conhecem melhor do que eu eu acho que a responsabilidade está sempre na base e porquê na base porque é da base para o topo que tu sobes ou seja os oligarcas têm comigo terem um pai e uma mãe terem nascido numa marquesa como eu terem nascido terem crescido numa casa com um pai e uma mãe com vizinhos com putos tivemos esse trajeto todos todos nós os oprimidos pelos oligarcas tivemos esse trajeto em comum com eles portanto em boa verdade a semente houve um momento sexual houve um momento de gestação houve um momento de nascimento houve um momento de infância houve um momento de 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 adolescência houve um um momento de de ser adulto e é nesse momento de ser adulto que o indivíduo vai para um sítio ou para o outro não um indivíduo foi para um sítio ou para o outro foi para ser oligarca foi para ser político foi para ser líder foi para ser economista foi para ser dono de um empório foi para ser qualquer coisa a partir da mesma base que é é em casa eu costumo dizer quando diabolizamos um político um Bolsonaro desta vida ou ou um Trump desta vida eu costumo dizer epá desculpem lá mas esses gás não nasceram nas nuvens nas nuvens a única coisa que nasce é chuva e essa cai não sobe esses indivíduos nasceram em casas como as nossas pá como eu quero lá saber se a torneira de Ducha era se a torneira e o Ducha eram de ouro ou se eram tal porra o que saía de lá era água os gás lavavam-se com água como eu portanto é nas nossas casas que está o problema somos nós a fonte dos oligarcas somos nós a fonte dos Trump somos nós a fonte dos Bolsonaro os políticos ainda por cima continuam a precisar que nós estejamos no sistema a votar neles para lá estar fomos nós que os elegemos fomos nós que decidimos que era democrática a forma como o indivíduo X ou Y chegava lá podíamos estar aqui a discutir a democracia da democracia e tenias que fazer outro programa mas vamos abreviar desta maneira vamos abreviar desta maneira a culpa é nossa a culpa é nossa somos nós que fornecemos os meios somos nós que fornecemos os líderes somos nós que fornecemos a oportunidade somos nós que pensemos assim mas se nós somos tão geniais a descobrir que aquele gajo me está a enganar como é que eu não consegui na minha genialidade criar um movimento que impeça que eles lá cheiam é pá porque provavelmente se eu começar a escavar muita da indignação que eu vejo é inveja ou seja a maioria de nós projeta o diabo naquele indivíduo vê nele o diabo mas não sei quantos dessa maioria que tendo oportunidade não seria ele próprio o diabo não queria apenas ter a oportunidade de ser o diabo que aquele é e às vezes condescendendo com a sua própria consciência dizer assim é pá mas eu ao menos se fosse aquele diabo pelo menos não triturava criancinhas ao pequeno almoço é pá e isso já parece uma coisa muito fixe se todos os diabos desta vida triturarem criancinhas no menu do pequeno almoço pá já seria eu já seria um apagredo para a humanidade ou seja eu acho que a culpa é nossa que os deixamos nascer e os deixamos crescer como nós que os os deixamos ter a oportunidade e alimentamos essa oportunidade com a nossa inoperência com o nosso silêncio portanto o culpado sou eu o que eu quero dizer com isto é o culpado sou eu porque se eu for mesmo tão inteligente como me acho aqui a tentar segurar o meu ego pá numa entrevista que me estão aqui a fazer e que vai ser vista por outras pessoas não sei quantos em boa verdade então se tu eras tão esperto como é que não conseguiste te impedir como é que os gajos tão espertos como eu não nos conseguimos organizar para criar um sistema eficiente como é que o raio da democracia que é o sistema mais apregoado do mundo o sistema mais apregoado do mundo é a democracia nos parece ser o mais bondoso foi o único que ainda não foi experimentado sim porque efetivamente nós não experimentamos a democracia nós nós deitamos fora meio milhão de votos de votantes por causa do método de onde nós temos uma coisa nós elegemos representantes políticos e não conheço a sustentação legal de uma coisa chamada disciplina de voto que há nos grupos partidários ainda não consegui perceber onde é que está o raio da lei que permite aquilo que chamamos disciplina de voto que é o indivíduo que eu elegi mal ou bem comete-donto ou não para me representar onde é que raio eu dei o direito a outro indivíduo para dizer a esse indivíduo não, não tu não pensas nada assim porque a disciplina de voto diz que tu deves pensar assim então mas a disciplina de voto votou em quem? Dito isto então se nós sabemos isso tudo mas isso não está todos os dias nas notícias nós 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 deixámonos nós deixámonos convencer de que sentados no sofá com o Facebook na mão exercemos toda a nossa sapiência contra gás que levantaram o rabo da cadeira e foram ser déspotas para um palácio qualquer porque há políticos tão éticos como eu e é isso que me preocupa eu não diabolizo a política não diabolizo os grandes empresários não tu consegues ser político grande empresário e sério do mesmo modo que consegues ser sapateiro jornalista e qualquer outra coisa e sério tu partilhas é comigo na tua seriedade da impotência da incapacidade de criar um movimento execuível que nos defenda na melhor parte de nós e que não seja só a demonstração pública da pior parte de nós portanto eu jamais diabolizei um político por aquilo que eu não faço um economista por aquilo que eu não faço um empresário por aquilo que eu não faço não sou eu que não me consigo organizar se eu sou assim tão esperto se eu sou assim se é para mim tão clarividendo que os outros é obscuro como é que eu não tenho a capacidade de criar um sistema que me permita ter confiança num mundo onde para o qual estou a dar um filho epá então mas se não fosse assim como é que nós conseguiríamos ter a força como é que nós implementámos o sistema o sistema era inexcluível sem ela e eu também não consigo ter a melhor resposta para lhe dar a questão é tenho a certeza absoluta de que eu não elegi nenhuma disciplina de voto quando fui votar elegi um conjunto de indivíduos e é se o método de onde eu nunca vou saber se o meu voto em Lisboa foi daqueles que foi descartado porque é preciso usar o método de ontem em cima de um indivíduo de um voto portanto eu nunca saberei sequer se é mesmo verdade que o teu voto faz a diferença vem votar porque o teu voto faz a diferença porque eu não sei há ali meio milhão nesta eleição que não contou para coisa nenhuma e eu não sei se é o meu eu não sei se eu estou aqui neste teste de medicamento chamado democracia se eu estou a tomar o medicamento novo que estamos a testar ou se eu estou a tomar o placebo não é e eu assim estou em relação ao meu poder de voto pá se eu me sinto bem ou mal a gente vai ver depois não é mas eu não sei neste teste de de fármaco de fármaco chamado democracia com método em cima se eu contei mesmo para alguma coisa ou se eu tal como os gajos que não aceitaram o reto de que votar é uma obrigação o meu voto também não contou para nada tu tens uma necessidade uma coisa é isto tu tens a sociedade a única coisa a única moeda global que existe é o tempo porque tu nasces e a partir desse momento entra o teu contador começa a começa a trabalhar e não sabes quando é que termina o teu contrato com a existência portanto não sabes quando é que quando é que a tua máquina gripe e vais à vida portanto tu nunca chegas em relação à a coisa mais importante para a tua existência económica ou seja para a tua viabilidade nesta sociedade tal como ela foi criada por nós tu nunca tens a noção do valor hora tu consegues ter o valor hora de uma data de coisas mas não tens o teu valor hora portanto quando fazes um negócio de compra de qualquer coisa tu basicamente estás a tentar não sei quantos de nós é que pensam nisso tu estás a fazer uma aposta de que o valor hora o meu valor hora para para ganhar dinheiro para pagar aquela caneta ou aquele carro é mais ou menos intuído eu nunca sei exatamente quanto é que eu estou a pagar porque o que eu estou a pagar é que o meu tempo ele é finito quanto tempo é que eu demorei a ganhar o dinheiro para comprar aquele carro ou aquela caneta é uma decisão é uma decisão que alguém me está estará sempre a tentar induzir como sendo bom negócio para mim não é? mas que eu efetivamente nunca sabrei calcular nem eles porque porque eu não sei quando é que eu acabo e portanto só no fim do processo é que eu conseguiria auditar todos os negócios que eu fiz na minha vida a distribuir o meu tempo ora porque é que eu estou a começar por este lado mais mais palpável de um raciocínio sobre educação porque mais do que o processo de educação eu eu decidi que o que quero para o meu filho é que ele seja feliz e agora toda a gente diz assim quer que uma coisa liga com a outra isso é o que queremos todos não é? a questão é se eu não sei quanto é que me custa a cada momento cada decisão que eu tomo seja de aquisição seja de formação seja naquilo que eu vou gastar o meu tempo o que eu quero é que ele tenha o máximo de gozo possível e essa é a remuneração efetiva do teu tempo em cada segundo que permita comprar o que quer que seja ou seja mais do que a área vocacional que tu segues mais do que a área vocacional que tu estudas mais do que aquilo que te vai dar inputs para a tua vida conte para a tua forma de subsistência ele vai contar é para a tua forma de ser feliz ou não e eu nisso tive muita felicidade que é eu percebi claramente que me foi entregue à condição este leasing os filhos são mais parecidos com o leasing do que com uma aquisição eles dizem são os nossos filhos mas eles não são nossos eles estão-nos ali entregues por uns anos e ali mal muda a voz e começam a aparecer uns pelos de barba ou mal a pobreidade se instala tu começas a perceber que aquilo de facto é um leasing e que o seguro o seguro de vida começa a ser muito a caro ali a partir dos 15 anos de contrato aquilo começa a ser ou seja são pessoas que nos estão entregues e as quais nós ajudamos a formar a sustentar mas são pessoas são indivíduos com a sua identidade e a sua liberdade e o seu desejo de identidade e liberdade exatamente igual ao meu portanto se o sistema clássico de ensino não me fornecer todas as oportunidades de lhe dar uma formação constantânea com os valores que eu acredito não sei acredito que sejam os melhores ou com a substância que eu acredito não sei que sejam os melhores é pá eu vou ter que agir e vou ter que ir para procurar ao lado do sistema o meu queria ser médico tenho fotografias dele de bebezola já mascarado médico e já percebi que aquilo não é uma fixação ele quer mesmo ser médico ele escolheu que a forma de de servir de servir a sua índole e a comunidade é ser médico e por esta ordem que é ele para ser médico vai ter uma vida de cão como ainda agora estamos a ver escolheu ter uma vida de cão e só há uma maneira de levar uma vida de cão em frente que é tu conseguires tirar prazer desses momentos de vida de cão que vais ter seria aplicável aos jornalistas também ou seja é a forma como ele vai gastar a sua riqueza o seu tempo é a fazer medicina e aquela a medicina será o interposto entre aquilo que ele quer ter além dela e nela para se justificar enquanto indivíduo para ser feliz é pá ele para olha ele estará a ter um exame oral agora ele era um miúdo ele era um miúdo era um miúdo que era muito era muito fechado portanto quando confrontado com o estímulo social ele não ele era um miúdo hiper perguntador e não sei quantos mas num ato público ele ficava muito constrangido era um miúdo muito fechado não se conseguia libertar do medo de estar ali dos outros me estarem a ouvir e não sei quantos é pá e o teatro fez maravilhas no meu filho na forma de ele se expressar e hoje na oral que lhe vai correr de certeza muito bem estará muito do investimento que ele fez no teatro por exemplo porque o teatro te ajuda a abrir diz-me aas assim é pá mas na escola nós os dois somos da música não somos nós que vamos desvalorizar a música mas já reparaste como a escola não sentiu a necessidade de pôr o teatro ao mesmo nível da música pôr a dança ao mesmo nível da música é mais ou menos intuído que numa escola há música tu aprendes música é pá e é maravilhoso é fundamental é mas como é que tu não sentiste o mesmo apelo de pôr lá o teatro o teatro é uma ótima forma de te obrigar a expor aos outros a conviver com os outros a interagir com os outros a sublinhar ali a tua ausência de medo em te expor e isso é tão importante na nossa vida sabermos discutir sabermos estar numa tertúlia sabermos estar numa conversa de zoom é tão importante há muitas vezes que o nosso ego assume o papel de é pá ele convidou-me aqui para esta conversa de zoom vai haver gente potencialmente a ver isto é pá vou dar aqui uma oportunidadezinha ao meu ego vou-me aqui vou parecer um gajo humilde cordado simpático e não sei quanto e vou-lhe dar aqui uma oportunidadezinha de brilhar ao meu ego isto aqui é uma comunicação que acontece muitas vezes mas na verdade em todos os gestos dos mais dos mais verdadeiros da nossa vida nós o que queremos mesmo é é fazer um processo de certificação da nossa capacidade de ser felizes há indivíduos que entregam essa ferramenta porque são incapazes de o assumir e eu ia agora aqui defender o teatro nesta circunstância porque vi claramente que ele foi muito importante para o meu filho não precisar de que o ego é que o representa num ato público ele consegue partilhar-se num ato público consegue estar lá consegue uma ferramenta que o sistema tradicional não lhe deu e que ele encontrou curiosamente até foi na escola o grupo teatro dele chama-se clandestino e nasceu na clandestinidade numa escola imagina mas porque é que é preciso nascer numa clandestinidade numa escola porque ela não o tinha para oferecer a essência clandestino e portanto a confiar respondendo então agora literalmente à tua pergunta nós temos que ser inovadores na forma como encontramos soluções para os problemas daquilo que consideramos um 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 o sistema tradicional de ensino é se ele neste momento em que tu tens a necessidade absoluta que é o momento em que tens um filho não te está a servir na sua plenitude tens de ser criativo tens de ir à procura de outras ferramentas complementares a necessidade de aprender cidadania falando com os outros pontos aos outros ouvindo os outros a expor-se e mais uma vez onde a ferramenta do teatro a expor-se mas aprendendo que quando os outros expõem estão a sentir o mesmo que eu é uma forma de cultivar por exemplo uma coisa nós estamos aqui os dois a fazer mais ou menos porque eu estou a falar mais do que tu que se chama tertúlia que é a capacidade de eu aceitar num grupo heterogéneo que aquele indivíduo fale de uma maneira diferente que eu acho uma coisa completamente diferente e daquilo não ser propriamente uma agressão não ser propriamente uma agressão a diferença de opiniões é uma coisa que temos que cultivar rapidamente para resolver estes problemas todos que temos andado aqui a falar a falta de perceção de quanto da tua liberdade vem da existência e do jornalismo livre da integração do fact-checking no jornalismo de onde ele nunca devia ter saído da remuneração dos direitos de autor de um indivíduo que é autor e que o pão que ele fabrica é música ou uma peça de teatro ou um livro isto aqui essa noção de cidadania acho do teu exercício de cidadania e da forma como tu o semeias nos teus filhos e em ti próprio e se a escola não te ensina hoje a ter cidadania pelo menos já te ensina a separar os plásticos que é maravilhoso mas era mesmo fixe tu não precisasses ir para o intervalo aprender que respeitar a opinião dos outros sair do sofá para transformar a tua numa coisa válida para todos não precisaste escrever precisa de determinações legais no teu Facebook porque geres com conhecimento e sabedoria a forma como partilhas ali como geres a forma como partilhas ao telefone tudo isso pode aprender de facto na escola mas se não aprender o sentido de urgência instala-se no momento em que tu tens a necessidade de que ele lá estivesse e não estivesse e não está e se calhar também a responsabilidade também é disso que é no momento quando avalia a procura de uma educação mais firme mais substantiva mais rica ela não estava lá eu tive de me desembordar agora que já não preciso ela como já está crescido fica para os outros o problema e se calhar esse egoísmo geracional também é culpado do sistema de ensino não me dar toda a comida intelectual que eu preciso o mecanismo o mecanismo que é para para tudo que interfere na educação e não só para tudo que interfere na vida e é aqui que o ponto de contato também com a resposta anterior é a vocação na questão de que o tempo é a tua moeda da forma como tu te remuneras se tu tiveres vocação e conseguires exercer a vocação o matos perfeito seria tu encontrares de uma forma mecânica a tua vocação e exercer só a tua vocação a questão é que a oferta vai mudando como tu dizes e muito bem não há não há uma perceção de longo prazo cada vez é mais difícil ter uma perceção a longo prazo aquilo que me vai fazer feliz de uma ponta a outra da minha vida portanto vais ter que encontrar várias felicidades ao longo da tua vida o sistema de ensino e quando eu falo do sistema de ensino falo desde casa falo de eu pai professor aspas professor no sentido de passar a experiência eu pai educador ou eu professor educador só por uma sorte na vida do meu filho ou do filho de outra pessoa qualquer é que serão vocacionalmente perfeitos todos os professores que tens na tua vida os vizinhos os pais os professores portanto é na vocação que está e nós precisávamos muito de que o ensino não tivesse sido durante muito tempo em Portugal e eu próprio passei por isso uma porta para a sobrevivência e para a subsistência e fosse apenas um sítio onde houvesse vocação era dos sítios mais importantes onde onde haveria de ser necessário descobrir-se que só podia ser professor quem tivesse vocação eu próprio no segundo ano de faculdade fui dar aulas por necessidade é verdade que descobri ali que gosto muito de ensinar ainda hoje só dei aulas durante um ano e tenho hoje relação ainda com muitos dos meus alunos isso é é uma coisa de que me orgulho muito é muito engraçado até mas o que eu digo é a necessidade de que o ensino só seja servido por pessoas com provocação defendida por mim será quase herética porque eu próprio fui para lá por necessidade portanto eu não vou diabolizar ninguém por ter ido por necessidade para o ensino porque era lá o ensino que acolhia quem não cabia no exercício da área que estudava além das pessoas que estudaram literalmente para ser professores havia todo um mar e eu acho que nós somos vítimas disso pessoas que estavam ali contrariadas e mais uma vez eu digo como professores pais porque foram pais por acaso ou foram professores por acaso ou foram e foram pais porque tinham tempo ou porque queriam salvar casamentos com mais um filho ou porque faz o normal é ter filhos e professores que eu queria ser cientista mas fiquei só professor de ciências eu queria ser historiador mas fiquei só professor de história e infelizmente isso marca a vida dos próprios e marca a vida de todos aqueles que lhes passam na mão que nos passam na mão porque todos nós às vezes tentamos ser professores em coisas que não temos jeito nenhum e portanto eu não estou a diabolizar os professores que estão no ensino mas sim acho que muitos dos problemas que identificamos no ensino e da forma como ele não se regenera porque dificilmente um decisor na área de educação não vem da área da educação tem a ver com isto com a falta de vocação e já agora de que forma é que o próprio ensino o oficial além dos pais ou do que quer que seja não está ele próprio a criar futuros problemas não contribuir para encontrar a vocação o sistema de ensino deveria mais do que formar ajudar as pessoas a encontrar a sua vocação e não há drama pior para um pai para um professor ou para um aluno em conjunto para estes todos do que não seja perguntar a um indivíduo o que é que tu queres ser uma criança e ele dizer não sei e perguntar a um adolescente ele continuar a dizer não sei e ele estar ali no limite da decisão da área de educação e continuar sem saber e mudar de curso e deixar de mudar e não tem a ver com o curso tem mais uma vez lá está o ponto de contacto com a resposta anterior conforme como eu justifico de forma justifico para a minha existência a minha felicidade de que forma é que eu vou ganhar o meu tempo em vez de gastar o meu tempo pá isso não depende só do sistema de ensino mas o desafiante desafiante porque é pá eu prefiro dizer desafiante porque se 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 alguém tivesse uma conversa com o meu pai acerca daquilo que eram os estímulos a que eu ia ser submetido e onde é que ele me via enquanto pai qual era a visão do meu pai é a única forma que eu tenho de responder a tua pergunta qual era a visão do meu pai daquilo que eu seria eu vim a descobrir num determinado momento o meu pai começa por ter eu era despassarado despistado era muito conhecido no hospital e nas enfermarias pelas pelas cabeçadas que dava para a quantidade de vezes que abria a cabeça aos joelhos e não sei o que não sei o que mais mas é engraçado que o meu pai viu nesse puto um futuro dizia-me ele psicólogo o que ele achava que eu devia ser na opinião dele era psicólogo ou advogado acho que era isso essa visão nunca foi coincidente para mim sabes que eu eu tenho um irmão mais velho bastante mais velho que eu e ele é top naquilo que eu não sou na organização na meticulosidade o meu irmão é de facto um modelo de ponderação é gosta de organizar sabe organizar sabe estabelecer método é médico já agora também e eu sou eu sou o contrário disso tudo sou sou caótico não termino nem um quinto das coisas onde me meto e no entanto o meu pai na visão dele no início da minha existência ele não tinha provavelmente grandes expectativas ao início pelo meu comportamento até por comparação não é? há de ter pensado assim este gajo seria um diabo por comparado com o outro mas quando ele focou uma visão do que é que seria no seu projeto no seu projeto a minha pessoa ele lembra-me dele ter dito psicólogo não tenho a certeza será advogado o segundo ele ter dito psicólogo é pá isto acontece a um a um pai que apesar de 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 ter me ter dado sempre uma educação bastante que ele tentou transmitir-se responsabilidade e não sei quantos teve que aceitar que o filho fosse tocar ao vivo pelo país todo a partir dos 14 anos é pá e eu confesso-te que hoje olhando do meu lado do meu ângulo de pai eu acho que ele foi submetido a uma grande angústia e uma grande coragem não é? e depois mas lá está se me perguntasse isso na altura aquilo era a coisa mais normal do mundo e olha que eu fui responsável fui fui merecia a oportunidade mas é pá daí até até ao o ano antes do jornalismo onde é aulas de geografia o que aconteceu foi que a minha existência era sobretudo marcada pela música a andar pelo país com pessoas que ele não conhecia assim tão bem e a quem confiava que eu estava em segurança mas sem dominar qualquer coisas que os pais sentem agora pelos filhos que é é pá mas quem é que conduz o carro? quem é que vai? e a série que o gajo que vai ficar à espera que vocês acabem de tocar até às quatro da manhã não vai beber a noite toda além de comer frango assado e ainda te vai trazer em colmo e é sério que que essa malta que andas aí a tocar com os cabelos grandes não te vão meter na droga e que é certo que percebes e chega ali um momento em que eu claramente queria ser depois faço a minha opção vocacional estou a estudar música e depois estou a estudar estou a estudar comunicação social desenvolvo as duas áreas e queria trabalhar claramente as duas áreas vocacionais para mim a remuneração da minha felicidade seriam o jornalismo e a música e a música e o jornalismo não necessariamente por uma ordem elas complementam-se e até me ajudam a estabelecer alguma tranquilidade quando uma falha mais vou ao outro e por aí a fora dito isto meu pai concluiu deste processo que eu andava um bom psicólogo portanto a visão que ele tinha para mim não bate a bota que a perdigota com a realidade de mim eu próprio apesar de ter conseguido estar na música e no e no jornalismo não me lembro exatamente com que cara é que o meu pai me recebeu a ideia de que eu ia tocar queria tocar por esse país fora muito antes da maioridade mas lembro perfeitamente que já causou algum conforto ao meu pai o ar que já era de maior conforto quando eu lhe disse que ia estudar música no Instituto de Urgurian de Lisboa porque era uma instituição porque o meu instrumento ia ser órgão de tubos porque era uma coisa muito mais tangível para um pai que deve ter sofrido horrores pai e mãe quando digo pai é pai e mãe estou a falar mais pai porque eu sou pai e é a resposta à tua pergunta embora não pareça parece uma coisa mais despesa no processo naquele processo todo há de ter sido um alívio quando eu de repente epá poxa o gajo finalmente é música já não foi boa coisa já é música mas já não é tão 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 de vaneio já é música já é uma coisa palpável e mais engraçado ainda quando de repente se instalou que eu começava a ganhar dinheiro com a música ganhei muito novo o dinheiro com a música que não ganho hoje com o jornalismo e com a música ou seja o que dá a um pai alguma tranquilidade imagino eu ou no lugar dele em relação à forma como agora diríamos disruptiva como eu encarei a necessidade de encontrar um futuro e ele até me sustentava apesar de andar a espécie a tocar em primeiras partes de garimuros de fazer concertos no rock rendezvous de andares a tocar nas aldeias nos bailaricos de todas estas vias ou na televisão minha estreia na televisão é tocar como músico ou quase playback de um programa aquilo representava uma entrada de subsistência e isso para um pai há alguma tranquilidade que é espera lá isto não é o meu plano é o plano dele mas e o meu pai era fã da bola branca andava sempre derradinho na mão e não é que de repente o sítio onde me aparece a primeira oportunidade para ir fazer jornalismo oficial é na bola branca e aquilo para ele há de ter sido uma coisa encantadora que é não havia nenhum plano que estipulasse que era no programa que ele melhor ouvia que o filho dele de repente ia trabalhar isso há de ter sido uma uma sensação tão compensadora como aquelas que o meu David me vai dando no seu próprio caminho com a sua liberdade de ação foi o David que o meu filho conquistou na escola dele o estatuto dele fez o casting para o teatro apesar de eu querer que ele fizesse e a mãe que ele fizesse teatro foi ele que fez o casting foi ele que se estabeleceu lá como um elemento com valor do grupo tem hoje uma representação social de si próprio uma representatividade social de si próprio eloquente na faculdade tal como tinha na escola e ele só está há muito pouco tempo na na faculdade de medicina ele escreve como eu gostaria de escrever às vezes ele tem uma uma sobriedade que eu nunca tive com a idade dele tem a capacidade de engolir horrores de matéria que eu não que eu não consigo lugar o que eu quero dizer com isto é eu sou o fã número um do meu filho depois de ter sido o providenciador número um eu sou sobretudo hoje em dia o fã eu tenho tenho todo o orgulho de dizer que sou pai do David Mendoza como um dia se calhar lhe tentavam impingir que fiz mesmo porque hoje era filho de João Pedro Mendoza que era aquele gajo que lá aparecia na televisão portanto a resposta à tua pergunta é eu quero que o meu filho lide com a atualidade com o presente de uma forma que o construa feliz até ao final do prazo dele e portanto eu sou incapaz de projetar nele qualquer coisa que ele não tenha não me tenha obrigado a aceitar que ele é que decidiria como o que seria porque eu não tive ao contrário de muitos pais que sofreram o horror de tentar encaminhá-lo no sentido no sentido vocacional dizer epá mas não é melhor isso para ali porque não não ele intuiu com tanto contacto que teve por causa de questões de saúde com a medicina desde criança que era médico que ele queria ser provavelmente isso ajudou a definir-lhe a vocação e mais curioso ele que tinha uma média estonteante para entrar onde quisesse a medicina em Portugal escolheu como universidade o sítio onde aprendeu a importância da medicina onde foi salvo e isto é de uma profundidade é que me diz que eu enquanto planeador nunca chegarei à capacidade de imaginar para ele um futuro porque está-lhe muito bem entrega reconheço que lhe está muito melhor entrega a ele do que a mim sem estar aqui a alojar responsabilidades a decisão de que forma ou com que vocação ou com que estabilidade ou não é que vai ser feliz não ele está ele está a escolher a estar a estrada sinuosa mas tem sempre muito cuidado com o Alcatrão que é uma ótima maneira de não ir para a ribaçada abaixo o Alcatraz 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 Obrigado.